Minha coisa linda, eu acabei de sair do banho Também o banho eu fiz uma... Arrumei minha cara aqui, né? Faço um corretivo, um blushzinho, um batonzinho Que eu adoro, que é esse daqui da Abelha Rainha Olha aquele hidratante, gosto bastante dele Vou falar da senhora Avon Desse kit Esplendoria Que eu estou usando e amando Já perdi a tampa, tá? Porque eu perco todas essas tampas mesmo Elas caem, aí elas são bolinhas E saem rolando Não sei onde vai parar, mas o importante é o conteúdo que tem aqui dentro Deixa o like, se inscreve no canal se você é uma Avonzeira Se você gosta da Avon E se você já testou essa linha, comenta aqui o que vocês acharam Eu tenho algumas informações sobre ela, tá bom? Mas se você já usou, comenta bastante o que vocês acharam Se vocês gostaram, se achou muito doce Se não, se achou parecido com os demais Perfumes, né? Da 4A, comenta bastante aqui, tá bom minha amiga E bora falar um pouquinho sobre essa dupla maravilhosa Sim, pra mim ele é maravilhoso Eu já começo o vídeo assim Vou usar o creme aqui com vocês Que esse creme, na verdade, quem tá usando mais É a Ellen, né? Vocês já sabem, né? Que é a Ellen que usa tudo mais aqui, meu Ó, ai gente Ele é assim, tem 150ml, loção perfumada para o corpo Eu vim falar um pouquinho sobre ele com vocês Sobre eles Por quê? Eles estão sendo do mês Foram do mês passado e estão sendo desse mês também A linha mais usada De corpo, tá? Eu tenho amado usar esse creme Ele já passou da metade Até porque eu não uso sozinha, né? A Ellen também tá usando Cara, pensa num creme gostoso Olha só Ele é fininho Ele não é um creme grosso Então é um creme que dá fácil pra usar nesse calor Que tá fazendo em São Paulo Tá fácil Ele é um creme fácil de usar Nesses tempos quentes, né? Ele hidrata muito bem Deixa tudo muito cheirosinho Muito gostoso Não esfarela Que tem uns cremes de corpo que a gente passa Começa a soltar uns negocinho Esse não esfarela Então assim Eu tô apaixonada nesse creme Eu e a Ellen estamos loucas Nessa espanholoria da 4A O creme Ele é um cheirinho doce Óbvio que o perfume é mais intenso, né gente? O perfume é bem mais intenso que o creme Mas isso é uma coisa óbvia O creme geralmente é sempre um pouquinho mais leve Porém, a fragrância dele O cheirinho dele fica no corpo O dia inteiro Quando eu vou tomar banho Minha pele escorrega Então quer dizer o quê? Que ainda tem um produto aqui Minha pele dá uma escorregadinha no chuveiro E eu sinto sim o perfume do creme No meu corpo ainda É um creme que vale a pena Se você não comprar o perfume Compre o creme Porque ele também deu uma fixação do perfume na pele Por longas horas Eu amei, assim, de paixão Tem dias que eu nem uso o perfume Eu uso só o creme Eu fico o dia inteiro cheirosa As meninas chegam lá no estúdio Todas olham como se tá cheirosa Como se tá cheirosa E é só o creme Nem é o perfume Então assim Se você não pode comprar o perfume Porque eu não sei quanto é que tá nesse ciclo Eu vou deixar o valor desse ciclo, tá? Aqui pra vocês, aqui embaixo O perfume do creme Se não dá pra comprar o perfume Compre o creme Que eu sei que ele é um pouquinho mais barato que o perfume Porque ele é muito cheirosinho Tão cheirosinho quanto o perfume Passem o meu creme Super delicioso Super gostoso Ai que delícia E vamos para o perfume Aquela embalagem super tradicional Pena que eu não achei a tampa Mas eu vou deixar uma foto dele aqui Como que ele é com a tampa E ele é muito lindo, né? Aquela embalagem tradicionalzinha Porém a cor é esse rosa Choque, um pink bem forte 4-way esplendoria Vem com a franjinha dourada também, né? E eu vou borrifar Porque eu adoro esse perfume Ele, eu não gosto de passar muito Mas que delícia Porque eu acho ele bem, bem forte Tá? Ele é doce Mas ele é um doce sofisticado Porém como todos os produtos da 4-way Todos os perfumes da 4-way Ele também é forte Mas ele é um forte muito sofisticado Muito gostoso Sabe? Eu, assim, tô apaixonada Olha onde ele já tá, ó Dá pra vocês verem aqui, tá vendo? Ele tá aqui já, ó Tô usando ele todo dia Onde eu vou eu passo ele Porque ele tem uma ótima fixação Eu não tenho do que reclamar, na verdade Dos perfumes da Avon, né? No quesito fixação Eu não tenho do que reclamar Porque dura em mim coisa de 12 horas Né? Eu testei ele A primeira vez que eu testei Eu até achei que ia gravar um vídeo pra vocês Mas acabei apagando Porque eu não consegui voltar depois pra terminar Então acabei apagando Depois eu faço usando ele no dia a dia É, eu testei ele várias vezes Ele dura na minha pele mais de 12 horas Tá? Passou no teste do chuveiro Como que é o teste do chuveiro, Sully? Fico o dia inteiro com ele À noite eu vou tomar banho Meia-noite, uma hora da manhã Que hora que eu vou dormir geralmente Vou tomar um banho O perfume ainda sai no vapor do chuveiro Então pra mim isso não tem teste melhor que esse, gente Isso não tem Passou no teste do chuveiro Passou na minha vida Entendeu? Passou na minha vida Eu vou levar pra sempre Então mais um perfume da 4Way Com uma ótima fixação Ótima durabilidade Muito gostoso É um docinho muito sofisticado Que eu amo E não precisa de muito Tá? Umas duas, três borrifadas já deu Porque ele é bem gostoso Forte Mas gostoso Sofisticado Delicinha Tá com a gente que a gente gosta, sabe? Se você não gosta de perfume doce Nem compra Porque ele é doce, sim A linha da 4Way Geralmente são todos Todos são doces, né? Bem doces Mas Então se você não gosta Não compra Mas se você é formiga igual eu Compre que você vai amar É muito gostoso Eu posso afirmar Que na minha opinião É um dos melhores kits da 4Way Que eu já usei Eu tô apaixonada Real assim Usando demais Eu e a Ellen Amei muito Se você já usou Comenta bastante O que vocês acharam A opinião de vocês É muito importante Aqui no canal Para outras seguidoras Né? Se sentir confiante Na hora de comprar Vou passar mais um pouquinho Desse creminho aqui no meu pé Porque Gente Eu amei Tá? Vocês sabem A maioria das meninas que estão aqui Que me seguem há mais tempo Sabem o meu estilo de perfume, né? Eu gosto do meu estilo de perfume doce 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 Tá? É Doce assim Pro frutal Floral É Vanila Eu gosto assim Tá? Então assim Se você se identifica comigo Pode comprar Porque vocês vão amar Amar e amar E quantos Forways Forem lançados Esses eu irei comprar Porque eu gosto Até hoje eu gostei de todos Acho que não teve um 4way Que eu não gostei tanto Teve algum, gente? Que eu não gostei tanto? Mas eu acho que não Eu acho que todos Que lançou Eu testei E eu amei Assim a maioria Porque É uma delícia, gente É uma delícia E esse foi o vídeo Usando com vocês Essa linha Delícia Da minha vida Gosto muito dos perfumes Da Avon Não tenho o que reclamar, gente Eu acho que a Avon Melhorou aí 100% Na qualidade dos perfumes Fragrância Fixação Durabilidade Melhoraram assim, ó 100% Tá tudo muito gostoso Muito maravilhoso Indico demais pra vocês Comentem se vocês gostaram Do vídeo Infelizmente Vocês não conseguem Sentir o cheiro daí, né? Infelizmente Mas pode confiar Se você gosta de perfume doce Pode comprar Que você vai amar Deixa o like Se gostar Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito A minha vida Se inscreve Fica por aqui, tá bom? E a gente se encontra No próximo vídeo Te espero aqui Minha lindeza Ah, vai no meu Instagram Lá tem destaques Só da Avon Acho que tem dois destaques Então assim, tá lotado De coisinhas da Avon Pra vocês que querem saber Um pouquinho mais Passar pros seus clientes Então vão lá Tá aqui embaixo De meu Instagram E é isso Beijo no coração cheiroso Que eu amo E a gente se encontra No próximo vídeo Te espero aqui Beijão Até lá